É sério que na tua casa não tem pão? Não tem jujuba? Não, jujuba não tem, porque não tem açúcar. Mas pão tem pão sem glúten. Peraí, jujuba não tem nunca? Não tem, não tem nunca, não tem açúcar. Não tem nenhum tipo de açúcar. Pão tem algum tipo? Tem alguns pães que ela faz também. Você já fez, você sabe como funciona. Ela é gente boa, ela bota uma substituição ali no pão. É isso aí. Mas aí quando tu viu o pão verdadeiro, hein, moleque? Só tinha o pão verdadeiro, não tinha o que fazer. Meio segundo de programa, a Maíra já tava passando o pão. Não tinha o que fazer, você tem oito ovos na semana, pô. Não tem como você comer os oito ovos e comer as dezoito fatias de pão. Não, mas isso de uma certa forma, comer quando você tá assim meio mal, meio desesperado, faz bem. Dá um prazer. É, porque é isso, exatamente. Você desconta ali o que é a sua, de repente a sua decepção, a sua tristeza. Você tá pra baixo, você desconta na comida, que é o lugar onde você fica feliz. Não, agora que você saiu. Trinta anos. Já tá fazendo dieta, não, né? Hoje eu não comi quase nada, na verdade. Eu só tomei o café da mãe da Ana Maria e não comi nada. Gente, traz uma comida pro menino, que ele vai passar mal. Pelo amor de Deus. Mas o café da mãe da Ana Maria é liberado. Mas eu só comi os ovos mexidos e só, não comi nem o pão de queijo. Meu Deus, era a mentalidade da casa. Bom, vamos ver um recado então agora que a Maíra mandou pra gente. Meu Deus do céu, eu nunca vi gostar tanto de comer pão, batata baroa, lasanha e tudo que ele não pode normalmente, ele comia. A gente se divertiu, né? Meu amor, eu queria te parabenizar pela sua trajetória. A gente esteve aqui o tempo inteiro torcendo com você, junto com você. Eu sei que você se sentiu sozinho, mas saiba, você nunca esteve sozinho. A gente ficou 24 horas vivendo junto com você, sofrendo junto com você, lutando junto com você, fazendo uma padaria aqui fora, uma ruaceira, junto com você. Te amo, parabéns, vitória mais que merecida. Você jogou, porque o BBB é sobre o melhor jogador. E você foi jogador do início até o fim. Coerente, educado, inteligente, estrategista. Um beijo! Beijo, amor, te amo. Obrigado por falar. Depois de uma declaração dessa, merecia pão. Um misto quente. Um misto quente. Com o francês. Ah, libera! Arthur, vou te convidar a sentar ali. Free Arthur! Free Arthur! Ah, que isso! O cara tá um milhão e meio na conta. É, pode gastar tudo em padaria nova. Vai gastar tudo em pão.